Oi, crianças! Voltamos! Agora nós vamos fazer a letrinha I. Quais desenhos desta atividade começam com a letra I? Vamos começar a nossa atividade de hoje. Lembrem-se que nós vamos colorir com giz de cera e você também vai precisar do lápis de escrever para fazer o círculo e escrever o seu nome. Eu vou usar a minha caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos começar? Estrela começa com a letra I? Não! Estrela não começa com a letra I. Ilha começa com a letra I? Sim! A ilha começa com a letra I. Vamos circular, ilha! Elefante começa com a letra I. Não! Elefante não começa com a letra I. Índio começa com a letra I? Sim! O índio começa com a letra I. Vamos circular, índio! Ema começa com a letra I. Ema! Começa com a letra I? Não! A Ema não começa com a letra I. Parabéns! Vamos circular! Prontinho! Vamos fazer o nosso nome. E se você souber, faz também o seu sobrenome. Peça ajuda a um adulto e coloque o dia de hoje. Agora é só colorir. Você pinta o seu aí, eu pinto o meu aqui. Combinado? Vamos começar! Vamos começar! Vamos lá. Vamos lá. Está ficando lindo o seu desenho. Eu estou quase terminando. E vocês? Tenha muito cuidado para que o seu desenho fique bem bonito. Eu estou amando ver o quanto você tem cuidado e o carinho e o capricho que você tem nas suas atividades. Está excelente. Parabéns, crianças. Não esqueçam de guardar todo o material para você ser sempre bem organizado. Um beijo. Tchauzinho. Voltamos depois com a letra O. Tchau. Tchau. Tchau.